E eu, o Luís já lá tinha ido acima, o Luís tinha subido as escadas e eu tinha dito ao Luís, molha uma toalha para pôr-os na cara. E o Luís arranjou a toalha e foi lá acima, só que não conseguiu subir, porque a porta já estava em labaredas. E então deixou para baixo e depois estava lá ao pé de mim. Isto por dentro do prédio? Por dentro da casa, sim. Isto é o Luís que está ali, não é? É o Luís que está a subir, literalmente. É o Luís que estava a subir, sim. Ali vai ele. O que é que os bombeiros lhe dizem nesta altura? Não lhe dizem nada, quer dizer... Tentaram travá-lo, mesmo que sentem travá-lo? Sim, tentaram dizer não vai, é perigo. E tentaram-me agarrar mesmo para não ir, porque o bombeiro disse que não... Primeiro disse que não estava lá ninguém e depois disse que não dava acesso. Você sabia que estava lá a sua filha e a sua mãe, não é? Nós sabíamos que ela estava ali naquele cinto. Você sabe, exatamente. Nós e todos. Olha aqui, Luís, olha ali em frente. Aí vai. Mas, Luís, a certa altura ouve-se dizer não dá, não dá, não... O que é que não dava? O que é que diziam que não dava? Os bombeiros disseram que não dava para lá chegar. Porquê? Por causa do telhado estar a bater. O telhado já estava mesmo... Já estava a bater. Portanto, quando eu passo com a menina para o outro lado, o telhado... Caiu mesmo. Caiu. Bem. Estava só a sua espera. Um pouco de segundos, acontecia mesmo o pior. Luís, o que é que acontece aqui? Aqui acontece tudo isto que vemos? A sua menina... Como é que está a sua menina? A menina está no hospital, está internada. Agora, neste momento, está a fazer febres. Era para ter saído ontem. Depois disseram que saía hoje e agora sexta-feira. Em princípio, sexta-feira. E a sua mãe? A mãe não tem previsão ainda para sair do hospital. Está bem, está a ser tratada. Agora, só o tempo para recuperar os ferimentos. Está estável, com muitas dores, como se pode imaginar. Queimaduras, subam de terceiro grau. Queimou uma porcentagem... 25% do corpo. 25% do corpo. 25% do corpo. Agora, vamos à parte de práticas. Porque é a parte heroica de salvei a minha filha, os meus filhos estão aqui, a minha mãe está no hospital, as coisas estão encaminhadas. Mas há uma parte de prática, que é, eu fiquei sem casa e fiquei sem tudo. Sem nada. Sem nada. Com a roupa no corpo. É preciso... E com quatro filhos. A viúva, a sua senhora morreu há muito pouco tempo. Dois meses, creio, não foi? Dois meses. Doze de novembro. É que não há tempo para nos refazermos de uma coisa, para de repente vos acontecer outra. Como se chamam a dizer, acabou mal o ano e começou mal. Mas também têm de vir coisas boas. Só podem vir coisas boas. Só podem vir coisas boas.